Posso te contar uma coisa? Sim. Você está na TV, olha. Ah, não. É, você está sim. E também tem milhões de pessoas te vendo. Sim. O Savile era realmente um radialista muito talentoso. Eu tinha esquecido disso, ou preferi ignorar, por conta da depravação posterior. Uma das coisas difíceis da televisão é fazer com que as pessoas legais, simpáticas, comuns, sejam naturais quando enfiam uma câmera na frente delas, sabe? Olha bem ali na esquina, olha ali, ó. Tem a peixaria da tia Nora, e ela tem toda uma teoria sobre peixe macho e peixe fêmea. Bom dia, estamos aqui. A maioria dos apresentadores veste roupa de domingo, tem o cabelo arrumado e fala de um jeito snob. Cadê a tia Nora? Bom dia, minha linda. Tudo bem? Ah, tudo bem, amor. Um beijo, querida. Como vai você? Ah, eu estou ótima, amor. Agora aqui com você, né? Ganhei o dia. Jura? O quê? Jim Saville, da classe trabalhadora, ex-mineiro e essencialmente nortista. Na Grã-Bretanha, os nortistas são considerados mais autênticos. Eu devia ter feito o cabelo hoje, não devia? Afetuosidade. Já está na TV, tia Nora. Confiança. Estou? Que beleza, que coisa boa. Olha! Olha! Eu...